Olá, tudo bem? Me chamo Thiago Canuto, sou professor do curso de psicologia, leciono em pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, possuo pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e também formação em terapia dos esquemas. Primeiro, quero felicitar todos vocês que compartilham desse desejo de aprender um pouco mais sobre a terapia do esquema. E hoje a gente vai estar aqui passo por passo, de uma maneira muito sucinta, mais panorâmica, obviamente até pelo tempo que é um pouco restrito, falar um pouquinho para vocês sobre o que é a terapia do esquema. Primeiramente, a construção dessa teoria, como foram as influências do Jeffrey Young na construção dessa teoria e, posteriormente, falar sobre o que são esses modos esquemáticos, por que os modos esquemáticos são necessários na psicoterapia, qual a diferença entre a terapia do esquema tradicional e a terapia com modos esquemáticos e, obviamente, na última parte, na penúltima parte, melhor dizendo, trazer alguns estudos de casos, de casos que eu já atendi, tanto em consultório quanto no serviço público que eu estou há aproximadamente seis anos. E quando a gente fala sobre terapia do esquema, obviamente, a gente não consegue separar a terapia do esquema da história de Jeffrey Young. O primeiro ponto muito interessante, até a minha primeira indicação aqui, por assim dizer, nesse nosso bate-papo aqui hoje, é vocês acessarem a internet e digitar lá, a entrevista com o Jeffrey Young. Vocês vão ver lá um relato intermediado pela professora Iliane Falcone e que vocês vão ver alguns relatos de como aconteceu essa relação do Jeffrey Young com a psicologia, com as linhas da psicologia e, posteriormente, quando que surgiu nele uma necessidade de construir uma linha diferente daquilo que ele experienciava. O primeiro contato, por assim dizer, do Jeffrey Young com alguma das ramificações principais, por assim dizer, da terapia do esquema, foi, obviamente, durante a graduação. Primeiramente, ele teve um contato muito grande com a ciência psicanalítica, do qual ele tinha um certo afastamento e uma certa não compreensão de alguns conceitos, de uma certa não compreensão, principalmente da intervenção. Desde a época da graduação, ele se percebia como um possível terapeuta de uma forma mais ativa no setting terapêutico. Ali, finalizando a sua graduação, lembrando que a graduação americana é um pouco diferente da graduação em psicologia brasileira, ele começou a pensar na sua formação clínica, que era o seu desejo. Ele teve aula com os teóricos famosos, como Lázaro, etc. E ele entrou em contato com o OUP. E ali, ele ingressou nessa formação terapêutica na escola behaviorista. Então, ele teve esse primeiro contato prático, por assim dizer, com a clínica, na escola comportamental. E, nesse centro de estudos, por assim dizer, ele entrou em contato com dois perfis, principalmente de pacientes. Pacientes fóbicos e pacientes que tinham TOC, transtorno de obsessivo compulsivo. E, no seu primeiro momento, ele ficou maravilhado, porque, até então, ele só tinha contato com a ciência mais psicanalítica, que tem um modelo, uma epistemologia brilhante, mas diferente das correntes cognitivistas e comportamentais. E, a partir do momento que ele entrou em contato no set terapêutico, e vendo essa intervenção e essa possibilidade de se trabalhar com uma ciência comportamentalista, e obtendo esses bons resultados com pacientes fóbicos e obsessivos compulsivos, e, no primeiro momento, ele ficou maravilhado com isso. Posteriormente, ele começou a entrar em contato com outros pacientes, utilizando a mesma metodologia behaviorista. Ali, ele começou a encontrar alguns pontos e começou a questionar um pouquinho a eficácia dessa teoria, da forma como ele é aplicável, obviamente, sem desmerecer a escola behaviorista, que também é uma escola brilhante. E começou a se questionar um pouquinho de quanto a linha comportamental seria tão eficiente, como era para pacientes fóbicos e obsessivos compulsivos, para outras demandas, até por demandas mais existenciais. Foi aí, então, que ele começou a entrar em contato, por assim dizer, com a terapia cognitiva, através, principalmente, da leitura de Aaron Beck, etc. E, posteriormente, já quando estava numa relação mais de docência, selecionou um desses livros, etc., no departamento, se não me engano, de psiquiatria, que ele articulava na sua universidade. Com essa indicação desse livro, o próprio Aaron Beck entrou em contato com ele e fez uma espécie de entrevista, uma conversa com ele. Obviamente, os dois criaram um vínculo e ele começou a participar ali do instituto, fazendo seu doutorado e pós-doutorado e tudo mais. Quando o Jeffrey Young se aproximou da terapia cognitiva, obviamente, houve um novo enamoramento, por assim dizer, e começou ali a trabalhar, obviamente, o ponto-chave, por assim dizer, da terapia cognitiva comportamental clássica com pacientes que tinham depressão. E, novamente, ele se encantou, por assim dizer, com a eficácia da terapia cognitiva clássica e tudo mais. Mas, no momento que ele decidiu iniciar, por assim dizer, a sua clínica privada, ou seja, com um repertório mais amplo de pacientes não focado para um ou dois transtornos, ele começou a perceber uma certa dificuldade de manuseio com a terapia cognitiva clássica e um certo impasse, principalmente, para pacientes mais refratários, pacientes mais difíceis ou pacientes que não tinham, no seu escopo principal de transtorno, os transtornos de humor. Foi, então, que juntamente com isso, concomitou a sua necessidade pessoal de iniciar terapia. Ele iniciou a terapia na terapia cognitiva, conseguiu entender as suas crenças, entendeu que não tinha nenhuma crença muito significativa, desadaptativa, e ficou ali por aproximadamente um ano, se eu não me engano, sem grandes resultados, como ele pontua nessa entrevista do artigo que eu indiquei. Posteriormente, ele até iniciou uma psicoterapia mais orientada pela psicodinâmica, que é uma das raízes da psicanálise, mas também a relação terapêutica deixou ele muito afastado, como ele mesmo pontua, da necessidade ou do propósito terapêutico que ele tinha. Então, após a indicação do amigo, ele foi na grande chave, na grande, eu diria, o grande botão de partida para se pensar uma teoria diferente. Ou seja, ele foi indicado para um gestalt terapêutico. E chegando nessa consulta com o gesto terapêutico, ele teve uma experiência diferente que ele havia tido até então. Ou seja, nós sabemos que a gesto terapêutico, também com uma linha muito interessante, do qual nós bebemos muito, a terapia do esquema, ele fez uma técnica de ativação emocional, muito parecido com as técnicas que nós utilizamos com imagens, para aqueles que estão mais afinados com a terapia do esquema. E assim, ele conseguiu ativar as emoções que estavam envolvidas no seu processo de relação com os seus cuidadores. E, de certa forma, conseguiu entender um pouco como essas emoções, como essa construção afetiva na sua infância, ou seja, esses esquemas, já emprestando um pouquinho do termo que ele veio cunhar depois e recunhar, através da terapia cognitiva e do esquema, como isso se perpetuava e como isso influenciava ele na vida adulta. Ou seja, foi um grande marco para ele. E ali ele deu continuidade, então, nos estudos da gesto de terapia. Mas até que então, ocorreu novamente um probleminha. Obviamente, se ele tivesse se encaixado em algumas dessas psicoterapias, tanto como profissional, quanto como paciente, possivelmente a terapia do esquema não estaria sido criada ou desenvolvida. Ele sentia uma falta de uma sistematização. Então, obviamente, os padrões inflexíveis do Jeffrey Young, que devem ser bem significativos, colocaram essa necessidade. Ou seja, eu estou entendendo a minha mobilização emocional da minha infância, como ela influencia aqui, mas tá bom. O que eu faço com isso agora? Quais técnicas que eu posso utilizar? Que direcionamento que eu posso dar? Será que toda essa vivência emocional que eu descrevi na minha infância, na minha fase adulta, elas são apenas em uma direção? Ou será que existem direções diferentes que eu posso dar? Ou nomenclaturas diferentes. Aí, então, numa experiência inicialmente mais clínica, ele começou a desenvolver, por assim dizer, os esquemas iniciais desadaptativos remotos. Olá, pessoal. Peço desculpa novamente. Tivemos mais um probleminha técnico, mas vamos tocar o barco. Eu acredito que tenha encerrado na minha fala quando eu estava falando sobre o primeiro estilo de apego que Bob cunhou, que a teoria do apego, melhor dizendo, cunhou, que foi o estilo de apego seguro, onde as mães eram responsivas, ou seja, elas conseguiriam identificar qual era a resposta mais assertiva para corresponder à necessidade que aquela criança poderia estar manifestando. Segundo estilo de apego cunhado, por assim dizer, é o estilo de apego inseguro, ansioso. Ou seja, eram crianças que, quando ficavam distantes, por assim dizer, do convívio com essa mãe num ambiente um pouco estranho, ficavam extremamente ansiosas, chorosas, mostrando devidamente que tinha uma certa insegurança para ver se realmente essa criança retornaria ou não retornaria. E quando essa mãe retornava, normalmente, a princípio, demonstrava até um certo comportamento hostil em relação a essa mãe. Já um apego evitativo, era um apego que quando essas mães estavam no convívio dessas crianças pesquisadas, se retiravam desse local, mesmo após elas voltarem, essas crianças manifestavam um certo tipo de distanciamento. Ou seja, uma frieza, de certa forma, emocional com essas mães. É claro que eu estou falando aqui de uma forma muito sucinta, se vocês quiserem pesquisar em mais aí, a teoria do apego tem uma literatura muito extensa para que vocês possam se aprofundar mais nesses conceitos. E o quarto conceito é o apego desorganizado, que seria uma espécie de link ou de mistura entre crianças que apresentavam um pouco dessas características de apego ansioso e um pouco dessas características do apego evitativo. Obviamente que isso cunhou muito, principalmente como o quê? A partir do momento que o Bowlby e os teóricos da P cunharam como a figura materna, como de extrema importância no desenvolvimento da saúde mental de uma criança, o Yang pegou esse conceito e nós podemos ver uma relação muito estreita do conceito de mãe como base segura desenvolvida por Bowlby e um conceito que é muito, muito utilizado dentro da terapia de esquema e de modos esquemáticos, que é a reparação parental. Ou seja, a reparação parental não é uma técnica, mas ela é uma posição do qual o terapeuta se coloca dentro da clínica. Ou seja, eu percebo qual necessidade, eu percebo em qual domínio esse paciente possa estar com uma deficiência, por assim dizer, de esquemas de necessidades correspondidas emocionais e eu me coloco nessa posição uma espécie de pai e mãe substituto temporário. Ou seja, eu me coloco nessa posição para reparar emocionalmente esse paciente. Outra questão muito importante da influência da teoria do apego seriam as respostas de figura de apego e os estilos de enfrentamento para aqueles que já têm uma afinidade um pouco maior com a terapia do esquema. Essas respostas à figura de apego do qual o Bowlby falava que seria essa relação que essa criança se mantinha e se perpetuava ao longo dos anos, lembrando que foi um estudo longitudinal, também feito pela Mary Ensworth, também é muito parecido com o conceito de estilos de enfrentamento desenvolvido posteriormente pelo Jeffrey Young. Outro conceito muito importante seriam os modelos internos de funcionamento e os esquemas iniciais adaptativos. Ou seja, a teoria do apego falava que nessa relação de manutenção com esses cuidadores, a criança estabelecia pequenos modelos internos de trabalho de saber como se deveria funcionar na presença de cada adulto. E, da mesma forma, aí vem o grande cerne da teoria e, por assim dizer, o primeiro grande conceito que eu quero te falar sobre a teoria do esquema, que seriam os esquemas iniciais desadaptativos remotos. Ou seja, aquelas necessidades primordiais que não foram supridas ou que foram supridas apenas parcialmente na nossa infância e também na adolescência, mas sempre com ênfase na infância. Ou seja, que nos fazem ter uma mobilização emocional na fase adulta e uma busca, por assim dizer, para compensar essa necessidade ou, de certa forma, uma fuga para não entrar em contato com esse vazio existencial que algum desses esquemas pode proporcionar. Outro conceito muito importante da influência do Bob na terapia do esquema, nós podemos ver, que é o equilíbrio dinâmico e a perpetuação do esquema. O equilíbrio dinâmico é um termo cunhado pela teoria da Pego, que fala que esses modelos internos de trabalho, eles têm uma necessidade de se perpetuarem, ou seja, de continuarem como estão. Ou seja, mesmo havendo evidências externas, mesmo havendo dados diferentes desse conceito, ele precisa continuar com esse princípio de homeostase, de bom equilíbrio do organismo, por mais desadaptativo que isso possa continuar depois. E, da mesma forma, a teoria do apego, a teoria do esquema, ela preconiza muito esse conceito de perpetuação do esquema, que também tem muito a ver com a terapia cognitiva clássica, ou seja, que o indivíduo, mesmo tendo uma crença central de desamparo, desamor, desvalor, ele constitui crenças intermediárias, regras, prestupostos, lembrando sempre que a crença intermediária é algo que se parece muito com esses estilos de enfrentamento, não são sinórdios, mas se parecem, para vocês que estão migrando da TCC para a terapia do esquema, para que fique mais claro, e essa perpetuação do esquema tem uma ligação direta com esses estilos de enfrentamento, ou seja, mesmo tendo evidências externas, eu vou negar essas evidências, eu vou dar novos valores atributivos às evidências, para que eu conserve aquela minha crença de quem sabe que eu sou incompetente, que eu não sou bom o bastante, etc. Outro influenciador que eu quero falar aqui para vocês é o Joseph Lido. O Joseph Lido, principalmente com o seu livro Cérebro Emocional, ele conseguiu fazer uma dissociação, uma separação entre o que era uma evocação emocional consciente e uma evocação emocional inconsciente. Para isso, ele utilizou todo o aparato do estudo do sistema límbico e, obviamente, o Yang bebeu muito dessa fonte fazendo uma separação, ou seja, aquelas evocações emocionais conscientes saíram mais da região do hipocampo e já aquelas frações, aquelas pulsões, aquelas ativações de emoções mais inconscientes, por assim dizer, elas são evocadas da amígdala. A amígdala tem diversas funções, por assim dizer, e entre elas seria esse armazenamento dessas memórias mais primitivas até essas memórias antecedentes à linguagem, lembrando, antecedentes à linguagem também são armazenadas na amígdala, principalmente as reações voltadas para o medo, para a relação com a raiva, ou seja, situações com gatilho imediato. Até uma literatura a par, que eu também recomendo para vocês, são leituras dos livros e da interpretação damasiana de Antônio Damasio, que também faz uma interpretação muito interessante sobre o que são emoções, o que são afetos, o que são sentimentos que normalmente ficam sincretismo muito misturado, e para quem quer fazer uma introdução mais light antes de entrar em Damasio, tem um vídeo do YouTube muito interessante com o professor Pedro Calabres falando sobre as emoções, também indico para que vocês assistam e tem uma ampliação sobre esse conceito de emoções. Até falando, Damasio, também como Paul Ekman, foram grandes influenciadores de um filme muito conhecido chamado Divertidamente, para aqueles que têm uma afinidade com a terapia do esquema percebem que ali ou Divertidamente tem muito da terapia do esquema envolvida em todo o filme. E o último grande influenciador que eu queria colocar aqui para vocês é a psicanálise. O Yang, ele bebeu principalmente do conceito de mecanismo de defesa. Obviamente que Freud começou ali a cunhar esse mecanismo de defesa, mas o principal precursor, por assim dizer, e desenvolver dos conceitos de mecanismo de defesa foi a sua filha, Anna Freud. Ela tinha uma relação com a psicanálise um pouco diferente. Me desculpe os psicanalistas que estão ouvindo, eu não sou psicanalista, apenas um estudante de psicanálise. A relação que ela mantinha com a psicanálise era um pouco diferente do seu pai. O seu pai que mandava tinha sempre um princípio mais focado na questão do inconsciente, nas pulsões do id, etc. Ela já desenvolveu uma teoria mais voltada para a relação do ego com a realidade, ou seja, uma primazia da relação com o ego com a realidade. E obviamente os conceitos de mecanismo de defesa caíram como uma luva, por assim dizer, na teoria do Jeffrey Yang, que nós podemos interpretar também como estilos de enfrentamento. Ok. Entendemos as várias, as diversas influências, tanto na vida pessoal, na vida profissional e na vida estudantil do Jeffrey Yang. posteriormente tudo isso com essa relação clínica, ele desenvolveu os esquemas. E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar agora, a terapia do esquema, apesar de ser uma terapia maravilhosa, ainda é um bebezinho na ciência. O que isso quer dizer? É uma ciência que ainda está em construção. Obviamente, nos próximos anos, nós já estamos percebendo agora, mas também nos próximos anos, algumas alternâncias aí sobre em qual domínio cada esquema deve ficar, sobre a nomenclatura ou o aumento desses esquemas iniciais e adaptativos remotos. Até porque, porque é uma ciência ainda muito recente, muito nova, com uma terapia cognitiva e a própria psicologia é uma ciência muito nova se comparada com as outras ciências. Então, uma coisa extremamente importante, quando ele cunhou, ele cunhou ali com 15, 16 esquemas. Hoje, ficou durante muito tempo com 119 esquemas e hoje nós podemos ver até em um dos livros que eu quero indicar para você, um livro do Ricardo Varner e colaboradores da terapia cognitiva focada em esquemas, na página 49, ele já cita os 19 esquemas existentes, tá? Que são subdivididos em 5 categorias, ou seja, 5 domínios esquemáticos. O que que seria para você que nunca entrou em contato com a terapia de esquema? O que que seriam esses domínios esquemáticos? Cada domínio esquemático que eu vou citar agora, ele necessita, por assim dizer, ele tem uma necessidade emocional básica envolvida em cada uma dessas etapas. A partir do momento que essas figuras paternas, que essas figuras de cuidado não conseguem oferecer essas bases estáveis de segurança para a criança, vão começar a desenvolver o que? Os esquemas iniciais adaptativos remotos. O primeiro domínio que eu queria apontar aqui para vocês é o domínio de desconexão e rejeição, ou seja, que seria, eu diria que o principal domínio da terapia do esquema, ou seja, é nesse domínio que a criança ali nos seus primeiros anos de vida vai começar a se permitir a se conectar a um outro objeto, obviamente que é através desse outro que ele se constitui como eu, é através desse outro que ele se constitui a sua personalidade, mais o seu tempero inato, que a terapia do esquema entende que o temperamento vem de uma forma inata, junto com as características que ele vai ter nessa vivência, e também com a perpetuação, criação, dimensão desses esquemas iniciais adaptativos remotos, e nesse primeiro domínio de desconexão e rejeição, dependendo muito de como for essa ligação com essas figuras principais, ele vai corresponder ou não ao mundo de uma forma vincular ou não vincular. Nesse domínio, nós encontramos os seguintes esquemas, o abandono e estabilidade, desconfiança, abuso, privação emocional, defectividade e vergonha, isolamento social, alineação e indesejabilidade social. Ou seja, o primeiro esquema, o primeiro domínio, normalmente, ele está na base de vários outros esquemas também. O segundo domínio que eu queria apontar aqui para vocês, que o Jeffrey, a gente percebeu, obviamente, estudando as teorias do desenvolvimento infantil, as teorias do ciclo vital, como o Valon, como o Erics, como o Piaget, como o Vigotsky, entre outros, foi o domínio de autonomia e desempenhos prejudicados. Em nenhum momento, o Yang, ele coloca uma idade correta, uma idade certa, mas aqui a gente pode ver, através também dos outros teóricos, que possivelmente, a partir dos dois anos e meio, três, três anos e meios, ou seja, essa relação que a criança se mantém com o mundo, essa relação de autonomia e desempenho, ela também está muito vinculada a ser um ambiente basal. Ou seja, se nesse ambiente, ele vai ter cuidadores que favorecem, que reforçam esse desenvolvimento da autonomia da criança, obviamente, ela vai se apropriar desse conceito, se apropriar do quanto pode ser autônoma e também vai identificar o quê? O quanto ela pode fazer e quais são os limites do que ela pode ou não fazer. Ou seja, lembrando que o conceito de autonomia também é muito vinculado com o conceito do limite, até onde eu posso alcançar. E quando eu chego no meu suposto limite, como eu posso fazer para ir além desse conceito, além desse limite? Nesse domínio, nós podemos ver esquemas vinculados como de dependência e incompetência, vulnerabilidade, emaranhamento e fracasso. É muito comum a gente encontrar em pacientes que têm um sério problema de autonomia já na fase adulta, um alto grau de emaranhamento. O que seria essa palavra? É quando a gente encontra um paciente no consultório e a gente não consegue muito bem separar o que é ele, o que é a mãe, o que é ele, o que é o pai, o que é ele, o que é irmão, o tio, o avô, ou seja, as figuras principais de cuidado, ou seja, nem ele consegue nomear. E uma outra parte importante da terapia do esquema até, pelo fato de ter os esquemas iniciais adaptativos, é que quando o paciente chega no consultório, ainda sem saber muito bem o que acontece com ele, um dos trabalhos muito importantes é a identificação desses sentimentos, dessas emoções e principalmente a nomeação, vou emprestar um pouquinho também novamente a psicanálise, principalmente a lacaniana, quando nós pegamos e falamos um pouco do real, ou seja, o real é aquela coisa assim que eu não sei muito bem da nome, que ela está ali, que eu não consigo trabalhar, a partir do momento que eu pego esse real e coloco uma palavra, eu coloco um símbolo, eu coloco uma simbologia envolvida nele, eu consigo de certa forma manusear. e é dessa forma que também ocorre, obviamente, com as suas raízes epistemológicas diferentes da psicanálise, obviamente, que ocorre o trabalho com os esquemas, ou seja, os pacientes vão falando, nós vamos ajudando ele nessa construção de uma forma sempre muito empática e nomeando, porque a partir do momento que algo em mim, algo que é tácito, algo que é intrínseco, mas eu não entendo muito bem, a partir do momento que no processo terapêutico eu dou forma a esse fenômeno e eu dou nome a esse fenômeno, eu consigo manuseá-lo, eu consigo ressignificar esse fenômeno, no caso da terapia do esquema, eu consigo ressignificar esse esquema desadaptativo remoto e vejo como ele está se perpetuando na minha vida. O terceiro domínio que eu queria pontuar aqui é dos limites prejudicados, ou seja, aqui nós podemos ver principalmente dois esquemas que são o esquema de grandiosidade, por assim dizer, de merecimento e grandiosidade e o autocontrole e autodisciplina insuficientes, ou seja, normalmente são pessoas que não tiveram pais negligentes ou pais indulgentes, ou seja, que o conceito da relação com o outro nunca foi muito permeado por limites e obviamente com esse conceito com a relação com o outro não é muito bem permeado por limites, daquilo que eu posso, da onde eu posso ultrapassar, normalmente pode ocorrer também sem ter essa noção de colocar limites internos, ou seja, são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de organização, são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de ter uma autodisciplina, são pessoas que têm uma dificuldade tanto na relação com o outro, de saber o quanto estão invadindo esse espaço com o outro, quanto também de saber a sua organização psíquica, a sua organização emocional. Um quarto domínio esquemático que eu queria apontar aqui para vocês é orientação para o outro, ou seja, o quanto no meu ambiente familiar ou nos meus ambientes basais foi compreendido que eu deveria me dedicar ou me vincular com esse outro. Nesse domínio nós vamos encontrar aqui os esquemas de subjugação, autossacrifício, busca de aprovação e busca de reconhecimento. Normalmente, as trocas afetivas nessa relação eram feitas de formas extremamente condicionais, ou seja, a relação que ele mantinha com esses cuidadores, a relação afetiva, de amor, sempre foram pautadas por uma relação muito condicional e não voltada para o incondicional. Ou seja, eu te amo se você fazer determinado tipo de atividades, eu te amo, eu gosto de você se você cumprir determinado tipo de regras, por assim dizer. Ou seja, aqui dentro nós encontramos um dos principais esquemas principalmente em em psicólogos que seria o esquema de autossacrifício. Muito comum em psicólogos, muito comum em assistentes sociais, muito comum em enfermeiros, ou seja, o quanto eu preciso me dedicar e o quanto eu preciso me dedicar nessa relação com o outro. Obviamente que a relação empática, ter empatia é um conceito muito importante, mas já quando um paciente tem esse esquema de autossacrifício, essa relação começa a tomar um caráter de subjulgação, ou seja, a minha vontade sempre está em detrimento daquele outro. E o quinto domínio que eu queria pontuar, obviamente, como vocês estão vendo de uma forma muito panorâmica, é o domínio esquemático de supervigilância e inibição. E nesses estão incluídos esquemas iniciais de adaptativos remotos de negativismo e pessimismo, inibição emocional, padrões inflexíveis, que também é um esquema muito comum em psicólogos, postura crítica exagerada e postura punitiva. fizemos esse escopo, obviamente, depois do Jeffrey Young construir essa terapia de esquema clássica, ele começou a aplicar com diversos pacientes, mas quando ele se deparou com um paciente específico, principalmente, entre outros, com paciente de transtorno de personalidade, borderline, ele percebeu o quê? Que esses pacientes, eles não se mantinham como qualquer outro paciente, de uma forma mais estável em um esquema. Ou seja, eles migravam ou o termo da tradução cambiavam de uma forma muito rápido por diversos esquemas. Ou seja, então ficava muito difícil trabalhar, nomear, psicoeducar. Então, partindo desse pressuposto, Jeffrey Young desenvolve uma nova teoria chamada a terapia de modos esquemáticos. Ele coloca uma nova teoria chamada modos esquemáticos. Por quê? Porque ela parte de todo o pressuposto, todo o arcabouço teórico da terapia do esquema clássica, mas aqui com o intuito de facilitar a psicoeducação e o trabalho em consultório, ele desenvolve. A princípio, e hoje aqui eu vou falar somente dos 10 iniciais, ou seja, dos 10 modos esquemáticos iniciais, obviamente, as escolas que estudam os modos esquemáticos já perpetuaram vários outros modos de funcionamento. Hoje aqui eu vou priorizar aqui falar e dar alguns exemplos clínicos que eu já trabalhei com esses principais 10. Que seria a criança vulnerável, a criança zangada, a criança impulsiva, indisciplinada, a criança feliz. Esse aqui seria os quatro modos para assim dizer crianças. Aí nós temos os modos desadaptativos internalizados, que são os modos mais complexos de se trabalhar. Que seria o modo de pai e mãe punitivo crítico e o modo de pai e mãe exigente. Posteriormente isso, Jeffrey Young tomou um cuidado de pegar não somente os esquemas e recolocar dessa forma de modos esquemáticos, mas também pegar os estilos de enfrentamento, que seria a forma como me relaciono com os meus esquemas de fuga, de resignação ou de esquiva, fuga, esquiva, resignação ou hiperluta ou hipercompensação e retraduzir de uma forma um pouco diferente para a terapia dos modos esquemáticos. E aqui ele coloca os três na teoria basal dos modos esquemáticos, que seriam o capitulador complacente, são nomes um pouquinho estranhos, que seria muito próximo ao estilo de enfrentamento de resignação, ou seja, de aceitação, o protetor desligado, que estaria mais próximo ao modo evitativo e o modo hipercompensador. Então esse seria a retradução dos estilos de enfrentamento para os modos esquemáticos. E também o principal modo, por assim dizer, junto com a criança vulnerável, o modo adulto saudável. Um pressuposto muito importante que eu quero aqui dizer para vocês. Praticamente em todas as psicoterapias que nós trabalhamos com modos esquemáticos, qual que é o nosso principal foco? Ou seja, combater esses pais e mães punitivos que estão internalizados, junto com esquemas de subjugação, postura punitiva, defectividade, desconfiança e abuso, padrões inflexíveis, autossicrificios, ou seja, não esses pais existentes aqui externamente, mas os pais que foram introjetados, que estão a todo momento punindo, a todo momento com um padrão extremamente exigente, ou seja, transpassar isso, não acolher esses padrões, melhor dizendo, mas sim expulsar esses padrões o máximo que possível da psique do indivíduo para que a gente consiga entrar em contato com esses modos crianças, tanto a criança impulsiva, quanto a sangrada, mas principalmente a criança vulnerável. Por que nós temos que encontrar essa criança vulnerável? Olha quais esquemas que estão envolvidos com essa criança vulnerável. Abandono, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade, isolamento social, dependência e competência, vulnerabilidade, emaranhamento e negativismo e pessimismo. Ou seja, é tocar nessa criança, perceber qual a necessidade do indivíduo em si, do nosso paciente em si, qual a necessidade que ele está necessitando naquele momento. A partir do momento que a gente rompe esses padrões, seja dos estilos de enfrentamento, dos modos de enfrentamento, capitalador complacente, protetor desligado ou hipercompensador, ou seja, os modos de paz. A partir do momento que a gente transpassa esses modos, a gente toca nessa criança, a gente percebe, a gente começa a reativar o adulto saudável que há nesse indivíduo. Ou seja, o processo máximo da terapia de modos esquemáticos é fazer com que o indivíduo entenda e acolha essa criança interna, principalmente a criança vulnerável, as outras também, mas principalmente a vulnerável, que consiga evocar esse adulto interno, esse adulto saudável, que consiga acolher essa criança e que ele possa se disponibilizar de vários benefícios que lhe foram podados por causa de necessidades emocionais não atendidas na nossa infância, na sua relação na adolescência ou na vida adulta. Aqui eu selecionei alguns casos, pessoal. Obviamente, peço aí a compreensão de todos, estou aqui falando de uma forma bem panorâmica, de uma forma que eu não posso aprofundar tanto, porque afinal de contas são apenas 45 minutinhos aí que eu vou estar dando a explanação para vocês e depois dando a abertura para que vocês possam fazer perguntas através do YouTube, tá? E o primeiro caso que eu quero trazer para vocês, vinculando aqui com a terapia com a terapia de modo esquemático, é um caso mais simples para que vocês tenham uma maior facilidade para entender. Um caso que eu atendi ali no meu primeiro ano de formado, praticamente um ano e meio depois de formado, um caso clássico de um garoto que tem 17 para 18 anos, mora numa cidade do interior, eu moro em Curitiba, esse garoto ele veio para a cidade de Curitiba, ele era de uma família de classe média alta, sempre estudou em colégios particulares, etc, tinha um padrão de fígado bastante abastado, com poucas responsabilidades e a partir do momento que ele se deslocou para a cidade de Curitiba para fazer o seu cursinho, por assim dizer, para entrar em contato com o curso que ele gostaria de fazer, ele começou a morar sozinho, numa pensão e ali ele começou a entrar em contato com uma série de questões, com uma série de limitações que ele tinha que foram desenvolvidas durante a sua infância e adolescência, mas até então, pelo fato de ele estar em um ambiente mais protegido, ele de certa forma não tinha entrado em contato e através disso que ele chegou até mim. E no caso dele, ficou muito claro três modos esquemáticos muito bem claros. O modo que era mais recorrente, por assim dizer, na terapia, era o modo protetor desligado, ou seja, foi um dos modos que nós tivemos que romper. Assim como os outros modos de enfrentamento desadaptativos, nós devemos psiqueducar por qual motivo o paciente desenvolveu esse modo protetor desligado. E esse modo protetor desligado é como um estilo de retraimento emocional, de desconexão, de isolamento e principalmente de evitação. Ou seja, eu não quero entrar em contato com meus esquemas, com os meus modos esquemáticos. Então, é como se eu me desligasse do mundo, é como se eu utilizasse até outras estratégias de evitação para que eu não entrasse em contato com esse meu modo. Obviamente, já aprendemos isso há muito tempo atrás com Freud, que é impossível viver na realidade o tempo todo. É necessário que a gente também tenha nossas fantasias, que a gente se desloque para esse mundo de fantasias, obviamente, porque viver na realidade o tempo todo é muito dolorido. mas o capital orador com placente ele é para além disso. Seria uma repetição sistemática e com uma valência muito intensa de repetição de evitação da realidade. Ou seja, e esse padrão de protetor desligado ele se desenvolveu na história desse adolescente barra adulto, jovem adulto, principalmente na sua infância quando ele passava por alguns períodos longos, por assim dizer, sozinho. Ou seja, então a forma como ele tinha de lidar com aquele espaço de solidão dele era simplesmente se desconectando e indo para esse mundo. Nesse caso, quando ele estava com seus oito anos entrou em contato com uma cidade grande com poucas habilidades sociais desenvolvidas ele ativou esse protetor desligado. Mas o que será que tinha por trás desse modo desse modo de enfrentamento protetor desligado? Quando a gente foi aprofundando eu percebi duas crianças ali bem evidentes. A primeira criança era a criança indisciplinada. juntamente com esse protetor desligado esse jovem ele tinha um modo do qual ele depois ele nomeou que é um processo muito importante a nomeação dos modos sempre tem a ver com uma identificação ele identificou ele subdividiu por assim dizer esse modo em dois nomes o modo Garfield ou seja um tanto quanto preguiçoso um tanto quanto não consegue colocar limites para si não consegue colocar metas para si e outro modo chamado festa obviamente ele era um jovem adulto vindo para uma capital obviamente ele ficou enamorado com a cidade noturna e ele não estava conseguindo ter grandes limites com isso obviamente ele se conectava a isso aproveitava o momento e depois quando ele voltava para a realidade do cursinho do quanto que ele tinha que estudar do quão distante o conhecimento que ele tinha era distante do que ele necessitava ter para passar nesse vestibular ele ativava o que? o seu protetor desligado porque entrar com esse contato era muito dolorido ou seja entrar em contato com essa criança vulnerável que não sabe lidar com as coisas que tem dificuldade que se sente abandonada que se sente privada emocionante era muito difícil ou seja então um trabalho um passe muito importante para a psicoterapia para esse caso foi a nomeação a identificação encontrar os contornos a origem disso e depois a nomeação e a partir depois da nomeação a gente faz todo um trabalho com imagens mentais a gente faz todo um trabalho de reparentalização ou seja dessa reparação parental naquele momento eu percebi que ele estava precisando de alguém que ao mesmo tempo que o apoiasse que também o ajudasse ou ensinasse a colocar limites internos e que também identificasse como que a gente trabalha com essa questão como que o paciente consegue identificar quando um modo esquemático está ativado o outro para quem está vindo da TCC vou dar um exemplo paralelo é parecido quando nós trabalhamos com pacientes bipolares ou seja nós temos um paciente bipolar e ele não tem uma identificação muito grande de quando está entrando numa crise seja de hipomania de mania ou seja de depressão ou seja então vamos lá e fazemos todo um desenho para ele fazemos toda uma psicodação e de preferência passamos algumas tarefas de casa com uma podendo ser refeitas durante o período da consulta de qual ele consiga ver quais são os comportamentos tidos como naturais nem tão depressivos e também longe da hipomania as emoções o padrão cognitivo ou seja a gente consegue enumerar deixar mais claro para ele ou seja o que seriam os comportamentos verdes quer dizer que eu estou bem o que seriam os comportamentos amarelos ou as cognições amarelas quer dizer pode ser que eu tenha entrado em contato com a com sintomas depressivos e com sintomas de mania ou se não quando já estou no sinal do vermelho obviamente quando o paciente entra no vermelho em bipolaridade obviamente ele não vai perceber tudo isso da mesma forma algo muito importante no processo de terapia seria ajudar um paciente a identificar quais são os botãozinhos quais são os gatilhos que quando ativados podem fazer esse modo esquemato ativar ele começar a funcionar dessa forma dando esse exemplo simplesinho que eu dei de um paciente ou seja em que modos que essa criança vulnerável era ativada e ao mesmo tempo quase que instantaneamente esse protetor desligado já ativava também como uma forma de não sentir toda aquela dor afetiva relacionada com o modo esquemático é pessoal que nós já estamos aqui 45 minutos tá eu quero falar ainda mais alguns casos é é a Andréia aqui através do YouTube é fez uma pergunta o modo de protetor desligado pode estar relacionado com a dificuldade de atenção ótima pergunta Andréia primeiro requisito são coisas diferentes quando a gente fala em TDAH isso é um conceito isso o que o protetor desligado se propõe é diferente disso a dificuldade de atenção de um TDAH tem a ver mais com critérios biológicos por assim de neuroquímicos de simplesmente ter uma dificuldade de permanecer de manter a atenção no foco pré-estabelecido e absorção dessa informação já o protetor desligado a função adaptativa lembrando sempre todos esses modos que eu descrevi ele sempre tem uma função adaptativa se ele existe é por algum motivo e tem alguma função e diga-se passagem funciona até certa parte já o modo protetor desligado ele tem uma função adaptativa evolutiva um pouco diferente que seria o que? não entrar em contato com as memórias afetivas não entrar em contato com as suas reações emocionais e não entrar em contato principalmente com esse lado mais doloroso nosso que seria principalmente a criança vulnerável mas também o protetor desligado pode estar acoplado a outros modos por assim dizer ok? deixo espaço aberto para outras perguntas enquanto não chega a próxima pergunta por assim dizer espero ter correspondido a sua expectativa eu quero falar aqui um pouquinho sobre um outro caso rapidamente de uma paciente mulher e a sua relação principalmente com o seu modo hipercompensador essa paciente que eu clíniquei fiquei aproximadamente um ano e meio dois anos na clínica que seria o tempo ideal para pessoas que tem transtorno de personalidade ou que flertam com transtorno de personalidade no caso dela desde o início até pelo fato dela ser uma oficial militar ela tinha um padrão hipercompensador muito grande ou seja era evidenciado principalmente por contra-ataque por controle por hipercompensar por meios diretos e indiretos principalmente com o trabalho excessivo ou seja até pelo cargo que ocupava um cargo de oficial dentro de uma força armada X até pelo fato dela ser mulher também então ela se posicionava de uma maneira muito hipercompensadora mas quando a gente foi fazer o rastreio a gente nomeou isso e depois a gente foi fazer esse rastreio vou acelerar um pouquinho que já tem outra pergunta do Roberto Roberto um minutinho já respondo essa pergunta quando a gente foi fazer um rastreio desse modo hipercompensador a gente percebeu uma relação com seus cuidadores iniciais extremamente pautado pela negligência pela raiva pela punição física e tudo mais ou seja o mecanismo que ela desenvolveu com o tempo para disfarçar um pouco essa criança vulnerável e para proteger por assim dizer essa criança vulnerável foi o contra-ataque e naquele momento da história de vida dela ela se tornou ela se tornou adaptativo por assim dizer obviamente depois que a gente transpôs esse modo hipercompensador a gente entrou em contato com a sua criança vulnerável e nós fazemos essa reparentalização dessa criança vulnerável nesse outro caso tinha um outro ponto muito importante que ela tinha uma internalização de um pai punitivo muito severo ou seja o padrão de exigência que ela tinha consigo e obviamente com terceiros era de extrema violência psíquica ou seja diferentemente do modo hipercompensador que a gente falou como é que ele funcionava a sua origem o seu modo adaptativo a sua função demonstramos os pós-encontros fizemos técnicas com cadeira e tudo mais trabalho com imagens já o modo pai punitivo não é o modo que sempre quando a gente faz um trabalho com imagem colocando essa criança de pai punitivo é sempre uma forma primeiro que a criança tem que ser a última a falar nesses trabalhos com imagens e sempre vencendo e de certa forma expulsando esse padrão punitivo uma outra pergunta antes dessa que eu vou ler do Roberto se não me engano é que ele falava se a terapia do esquema é uma espécie de evolução da terapia cognitiva eu não colocaria dessa forma Roberto gostei muito da sua pergunta eu diria que são direcionamentos um pouco diferentes a terapia do esquema ela também é do escopo das psicoterapias cognitivas mas a terapia do esquema assim como dos modos esquemáticos ela não é recomendada para qualquer tipo de transtorno às vezes por exemplo transtornos de humor você pode aplicar a terapia cognitiva clássica e você vai ter resultados muito bons e num prazo mais curto de tempo eu vou usar uma palavra quando eu fiz a formação de esquemas eu tive aula com o professor grande professor Ricardo Varney ele falava assim não adianta a gente matar uma mosquinha com uma bala de canhão tá então quando a gente vai utilizar a terapia do esquema pense bem às vezes a terapia cognitiva clássica não seria algo mais adaptativo ou mais vantajoso eu vou usar e aí a gente vai vir espécie de trabalho e aí eu vou usar a terapia cognitiva e aí eu vou usar Obrigado.